Olá, estudante do oitavo ano do ensino fundamental do município de Ipojuca. Eu sou a professora Roseane Portela, sou professora de língua portuguesa. É com muito prazer que iniciamos mais uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano. Vamos ver primeiro a temática da aula de hoje. Textos de divulgação científica. Mas antes do início de toda a aula, a gente faz um momento de reflexão. Então vamos ler comigo essa frase, essa mensagem de John Dewey. A educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Então a vida e a educação estão intimamente ligados. Então vamos iniciar com esse sentimento de educação e vida a nossa aula. O que temos para hoje? Então, todo início de aula, nós vamos ver os objetivos da aula. Hoje nós iremos ver, conhecer os conceitos, perdão, que contextualizam os textos de divulgação científica, perceber a importância e as condições de produção dos textos de divulgação científica. Mas vamos pensar um pouco. O que é ciência? O que faz um cientista? Você já deve ter aquela imagem de cientista, né? Aquela pessoa meio louca, né? Cheio de interrogações na cabeça, como a gente costuma ver aí. E como as descobertas que esses cientistas produzem são compartilhadas entre nós. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Vamos ver agora as respostas para cada uma dessas perguntas. A primeira foi o que é ciência? Então nós temos como fonte desse conceito, Pedro Menezes, professor de filosofia, mestre em ciências da educação. Ele disse que ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa ou da prática, baseado em princípios certos. Então ciência não é nada de achismo, ciência é estudo, ciência é pesquisa. Esta palavra deriva do latim cientia, cujo significado é conhecimento, saber. Em geral, a ciência, que é muito ampla, comporta vários conjuntos de saberes, nos quais são elaboradas as suas teorias, baseadas nos seus próprios métodos e pesquisas científicas. A outra pergunta foi, o que faz um cientista? O cientista é o profissional que faz a ciência, ou seja, ele que estuda, que obtém conhecimento a partir de um método científico. Guarde bem esse termo, tá? Pode realizar pesquisas nas mais diversas áreas de conhecimento. Então não é só na área de ciências naturais, na área de linguagem, na área de tecnologia, em todas as áreas, em todos os aspectos são feitas pesquisas. A atuação é de extrema importância para a sociedade. Sem eles, os cientistas, avanços na medicina e na tecnologia seriam impossíveis. Graças à ciência, a humanidade pode evoluir, melhorar a qualidade e a expectativa de vida. Os cientistas são os responsáveis pela criação de vacinas, medicamentos, eletricidade, satélites e de milhares de outros avanços que nós utilizamos todos os dias. Vamos conhecer dois cientistas. Vem comigo, tá? Observa aí na tela. Não parece com aquela imagem que a gente vê, não é? Daqueles cientistas malucos. Pois é. Esses dois homens aí, eles são cientistas e tiveram e têm uma importância, uma relevância muito grande socialmente falando. Vamos ver um pouquinho da história deles. O primeiro é Oswaldo Cruz. Foi um dos principais sanitaristas do Brasil. O médico foi pioneiro no estudo e na prevenção de doenças tropicais e inaugurou a pesquisa científica no país. Olha que importante. Se hoje no Brasil temos instituições e pesquisadores que se dedicam a aprofundar os conhecimentos, tratamentos e prevenção de doenças infecciosas e parasitárias, é muito graças ao médico Oswaldo Cruz. Brasileiro, viu? Eduardo Jenner, idealizador da primeira vacina. Ele parece aí, né? A roupa dele não é bem atual, não é verdade? Porque os estudos da vacina, elas começaram há cerca de 250 anos. É bastante tempo, não é? A vacina não vende agora. Os estudos da vacina não vende agora. Idealizada pelo médico inglês, Edward Jenner, a primeira vacina foi criada no século XVIII, quando a varíola era a maior ameaça da humanidade. Hoje, há imunizantes contra muitas outras doenças, como poliomielite, sarampo, cachumba, gripe, hepatite A e B, entre outras. Considerado um dos maiores avanços da ciência, a vacina é responsável por evitar, a cada ano, entre 2 e 3 milhões de mortes por doenças preveníveis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Lembra que eu pedi para vocês guardarem lá o termo método científico? Não é que é o que os cientistas usam para fazer suas pesquisas? Então, vamos ver o conceito. Trata-se de observar um fato, coletar dados, levantar um questionamento, formular hipóteses e realizar experimentos monitorados, avaliar seus resultados e elaborar as conclusões. Muitos alunos sempre me perguntam, mas professora, dados? Não é aquele cubinho não, tá? Então, os dados são os componentes centrais do processo de pesquisa. São registros científicos que embasam os resultados de uma pesquisa, publicados na forma de dissertações, teses, artigos, patentes e trabalhos científicos. Como essas descobertas podem ser compartilhadas conosco? Através de textos de divulgação científica. Chegamos à hora mais triste e melhor também, porque eu vou deixar para vocês, para vocês não esquecerem de mim, um desafio para a nossa próxima aula, certo? Prestem bem atenção. Agora é com vocês. Pesquisem o conceito de texto de divulgação científica. O que vem a ser esse texto? O que é que ele faz? Qual é o objetivo dele? E anotem tudo no caderno, porque na próxima aula a gente vai iniciar retomando desse ponto, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.